E aconteceu uma coisa importante no Supremo, escrevi hoje a respeito, a 19, que merece ser comentada sim. Olha, mais importante do que parece, uma boa herança será da ministra Rosa Weber. Vai. Uma resolução administrativa aprovada pelo STF mudou regras de funcionamento do Supremo que vão alterar bastante a relação do tribunal com os outros dois poderes, os chamados votos vista, que é quando o ministro interrompe um determinado julgamento para ter mais tempo de análise, eles terão de ser devolvidos em, no máximo, 90 dias. E se isso não acontecer, o tema volta automaticamente à pauta e tem de ser julgado. Uma resolução de 2020 já havia estabelecido o prazo de 30 dias, mas não previa essas consequências se o ministro que pediu a vista, como se diz por lá o ministro Vistor, não se manifestasse. Para vocês terem uma ideia, existe um caso que já está na corte à espera de uma solução desde 2011. Ao todo, são 437 processos parados à espera da retomada do julgamento e agora... Então assim, eu vou pedir vista. Ah, tá bom. E tem que devolver em 30 dias. Se eu não devolver, Bob, acontece que é nada. Não. Fica lá, sentar o negócio, tá bom. Então tá lá, tem um desde 2011. Tá lá. Tem um desde 2012. Um caso envolvendo juízo. E também tem as liminares. Vai lá, vai, Ben. É, tem mudança no que diz respeito à concessão de liminares. Havendo urgência, o relator deve submeter imediatamente a decisão ao pleno ou à turma, a depender da competência sobre o caso. O julgamento deve ser feito no ambiente virtual e, havendo caso de prisão, a sessão terá de ser necessariamente presencial. Mantida a prisão, é preciso reexaminar a decisão a cada 90 dias corridos. Que era outra coisa também. Você eliminará. Eliminar tem que ser julgado pelo pleno ou pela turma. E se não for, hum, tá. Então tá. Vai ficando assim mesmo. Por exemplo, o Fux suspendeu o julgamento da... Ele concedeu uma liminar contra o juiz de garantias aprovado pelo Congresso em 2020. E tá parado lá. Até hoje. Não aconteceu nada. 2020 não, 2021. Não aconteceu nada, tá lá. Então vai ter de ser julgado. E tem ainda uma outra coisa que chama repercussão geral. Repercussão geral é quando uma decisão vai ser tomada, tem lá alguns critérios, ela não diz respeito só ao Valeo Bene que recorreu, ela diz respeito a todo mundo. Todo mundo. Porque, por exemplo, a contestação de uma lei federal, a contestação... Então ela diz respeito a todo mundo. Antigamente, os ministros tinham 20 dias para decidir a repercussão geral. Agora, decidem em seis dias. Bom, tudo isso vai fazer o seguinte. O Supremo não terá mais processos acumulados. São 437 hoje, com pedido de vista. E não vai ter mais aquelas decisões monocráticas, que o ministro decide... Assim, eu até escrevi no meu blog, hoje nós temos um prédio que abriga 11 tribunais. Cada ministro faz lá o seu. Isso aqui vai dizer, não, é um tribunal só, ainda que haja divergências. Mas, ô Bob Furuer, quando há divergência, a gente faz o quê? Vota. E quem ganhar, ganhou. O voto que ganhar, ganhou, é a decisão do tribunal. Não é isso? Então eu acho isso muito bom. E não tem nada a ver com isso. Mas o Tio Rei proibiria até a transmissão de sessão também. Para não ter mais ministros estreia, não tem nada. Tá uma decisão, tá aqui. O voto é esse. É isso aí. Já estourei meu tempo, né, Vório Bem? Mas o Vório Bem sabe, ministro, essas coisas como ninguém. Vamos nessa.